Olá, sejam bem-vindos! Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre conhecimentos gerais. Número 64. Este quiz terá 20 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Macapá é a capital de qual estado brasileiro? Resposta correta. Alternativa. D. Amapá. Macapá é um município brasileiro, capital do estado do Amapá, região norte do país. Qual das seguintes palavras não possui acento agudo? Resposta correta. Alternativa. C. Rúbrica. A palavra em questão é originada da palavra latina rubrica, devendo ser escrita corretamente desta maneira, rubrica, sem o acento agudo. Nas histórias em quadrinhos, qual dos seguintes nomes não é de uma das tartarugas ninjas? A. Leandro. B. Donatello. C. Rafael. D. Michelangelo. Resposta correta. Alternativa. A. Leandro. As tartarugas ninjas são Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Elas foram nomeadas em homenagem a famosos artistas renascentistas. Qual é o coletivo de alho? A. Molho. B. Réstia. C. Feixe. D. Cacho. Resposta correta. Alternativa. B. Réstia. O principal substantivo coletivo de alho é réstia. As palavras enfiada e cambada também podem ser usadas quando os alhos são entrelaçados pelo caule. Entre os países abaixo, qual não está localizado na África? A. Senegal. B. Nigéria. C. Marrocos. D. Haiti. Resposta correta. Alternativa. D. Haiti. O Haiti é um país caribenho situado na América Central, na ilha de Espanhola, no Mar do Caribe. Qual é o atleta vencedor do maior número de medalhas de ouro em Olimpíadas? A. Michael Phelps. B. Usain Bolt. C. Simone Biles. D. Mark Spitz. Resposta correta. Alternativa. A. Michael Phelps. O maior vencedor da história é, de longe, Michael Phelps. O nadador americano conseguiu nada menos que 23 medalhas de ouro de 2004 a 2016. Ele ainda levou 3 medalhas de prata e 2 de bronze. Quem é o autor da obra literária, Sítio do Picapau Amarelo? A. Ziraldo. B. Pedro Bandeira. C. Maurício de Souza. D. Monteiro Lobato. Resposta correta. Alternativa. D. Monteiro Lobato. Sítio do Picapau Amarelo. É uma série de 23 volumes de literatura fantástica, escrita pelo autor brasileiro Monteiro Lobato, entre 1920 e 1947. Qual o sinônimo de fatídico? A. Misterioso. B. Trágico. C. Deslumbrante. D. Repugnante. Resposta correta. Alternativa. B. Trágico. Sinônimos de fatídico. Profético. Fatal. Infortunado. Letal. Sinistro. Trágico. Qual o símbolo químico do alumínio? A. A. U. B. A. M. C. A. L. D. A. I. Resposta correta. Alternativa. C. A. L. O alumínio, é um elemento químico de símbolo A. L. Número atômico 13 e com massa 27 U. Qual é a capital da Espanha? A. Madrid. B. Lisboa. C. Berlim. D. Londres. Resposta correta. Alternativa. A. Madrid. Madrid ou Madrid, é a capital e a maior cidade da Espanha. Fica localizada na zona central da Península Ibérica, às margens do rio Manzanares, no centro da Espanha e da comunidade de Madrid. Baixaria é um prato típico da culinária de qual estado brasileiro? A. São Paulo. B. Paraná. C. Espírito Santo. D. Acre. Resposta correta. Alternativa. D. Acre. Servido no café da manhã nos mercados populares em todo o estado do Acre. Qual é o maior roedor do mundo? A. Castor. B. Capivara. C. Pacarana. D. Paca. Resposta correta. Alternativa. B. Capivara. Considerada o maior roedor do mundo, a capivara é um mamífero herbívoro que mede até 1 metro e 30 de comprimento e 60 centímetros de altura, podendo pesar até 100 quilos. Qual é o quíntuplo de 67? A. 335. B. 325. C. 315. D. 305. Resposta correta. Alternativa. A. 335. Resolução. 67 vezes 5 é igual a 335. Quantas sílabas têm a palavra para simpático e métrico? A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. Resposta correta. Alternativa. C. 10. Separação silábica. Para simpático e mimético. 10 sílabas. Segundo a Bíblia Sagrada, quantos dias após a crucificação Jesus ressuscitou? A. 40 dias. B. 7 dias. C. 33 dias. D. 3 dias. Resposta correta. Alternativa. D. 3 dias. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Qual o nome do pai do primeiro imperiador do Brasil, Dom Pedro I? A. Dom Duarte I. B. Dom Manuel I. C. Dom Afonso V. D. Dom João VI. Resposta correta. Alternativa. D. Dom João VI. Dom Pedro foi o quarto filho de Dom João e Carlota Joaquina. Nasceu em Lisboa, no Palácio de Queluz, a 12 de outubro de 1798. A febre amarela é causada por. A. Um vírus. B. Uma bactéria. C. Um protozoário. D. Um fungo. Resposta correta. Alternativa. A. Um vírus. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão, silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e urbano. Qual animal da fauna brasileira estava estampado no verso da nota de um real? A. Tartaruga. B. Beija-flor. C. Arara. D. Garça. Resposta correta. Alternativa. B. Beija-flor. A nota de um real saiu de circulação em 2005. O animal que estampava a cédula era o beija-flor de peito azul, ave conhecida por se alimentar do néctar de plantas. Em qual país está localizada a sede da Nike? A. Japão. B. Coréia do Sul. C. Inglaterra. D. Estados Unidos. Resposta correta. Alternativa. D. Estados Unidos. Nike é uma empresa estadunidense de calçados, roupas, e acessórios fundada em 1972. A sua sede fica em Biverton, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Qual das seguintes palavras está com a grafia errada? A. Fascinante. B. Rejuvenescer. C. Docente. D. Prescindir. Resposta correta. Alternativa. C. Docente. O correto é docente, com C, e não com SC. Docente significa professor, aquele que transmite o conhecimento. C. Docente. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo.